Oh, muito obrigado viu, é uma alegria cantar contigo, manda ver Minha fé não está firmada nas coisas que pode se fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei, somente dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que pode se fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Vamos! Dele venho sim, eu amei, somente dele e mais ninguém Quem a Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus E se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus E se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, sempre é Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é 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 Deus. Deus é Deus. O que é isso? Canta muito. Ficou lindo, viu?